E aí, você pensou no que? A gente conversou na noite passada? É, pensei muito. E aí, o que você pensa? Eu quero muito, mas eu tenho medo. Medo de quê? Me faz descobrir. Mas eu preciso, você faz descobrir. Mas eu tenho medo mesmo assim, é a primeira vez. Eu quero que todo mundo tenha medo. É, mas eu vou fazer você perder esse medo. Eu te amo, você sabe que eu não tenho para te machucar. Eu sei, eu confio em ti. Tá bom. Depois, meninas. Tá. O que eu vou fazer? Será que a coisa é certa? Por quê? Eu não sei. Cadê ele? Eu não sei. Tempo na praça. Eu sei, não demorei tanto. Pai! Não, pai, não fiz nada, solta, solta, não fiz nada, solta Já Solta Eu não sei, ela saiu, o pai dela tá me trazendo, eu tô muito preocupada, eu não sei nem que não vai acontecer Eu vi ele saindo e a cara dele não tava muito boa Será que você não vai pegar o meu dedo? Falei, não vai pegar o meu dedo Não, não vai pegar o meu dedo A tua filha tá com aquele cara lá pra trás, ele tá pra gestar Minha filha, você não tá com aquele homem? Eu não passei de trabalho com você, não fica adorando essa menina ainda, é? Vamos pra casa, vamos! Vou procurar o que fazer Primo, o que tá acontecendo? Eu não saio, eu mostro, eu tenho ele Senta aqui, irmão, você aconteceu O que aconteceu? Porque teu pai tá dando aquele jeito Porque eu tava com o Léo, amiga, e não aceito meu namoro com ele Eu não aguento mais essa minha vida Às vezes me dá vontade de fugir, sumir daqueles, porque eu sou uma criança Você não pode pensar desse jeito, ele faz tudo por você Você não pode fazer isso Nem pensa escondir, nem pensa Não quero, não sou mais a criança, eu tenho 15 anos Os monos aí, deles? E aí, pô, beleza? Beleza? E aí, pô, sumir? E aí, como é que vai a minhora? A minhora tá no esquema, a gente já conversou Porque a noite eu pego ela aí, tinha que tirar a vida de dadinha E a prima dela, que ela tá pegando? A prima dela, eu tô escondindo, eu tô escondindo Olha, gente Oi, amor, é nosso Por que você tá conversando? Ah, não, não, não Falou sobre a vida Não sei se o Martão Gente, foi ótimo, né? Ótimo? Que bom, também A gente vem aqui Amor? Oi, amor Eu tava preocupado com você Eu soube do que aconteceu ontem lá Que seu pai foi com maior ignorância pra você lá na praça Verdade Mas por que ele fez aquilo? Eu sou amada com você Eu sei que seu pai não gosta de mim Mas eu não precisava te tratar desse jeito Mas ele disse que você não é bom pra mim Você é um moleque Eu não sou um moleque Eu trabalho, eu faço minhas coisas Eu tenho minhas coisas Eu te amo Eu acredito em você Eu sei Mas tá difícil aguentar ele Ele não entende Ele pensa que ainda eu sou uma criança Que ainda eu tenho 10 anos Que ele me manda fazer as coisas Eu fico calada Você tem 15 anos Eu tenho 15 anos Pois então Ele tem que entender isso Você tem suas verdades Eu não sou uma criança Tô com raiva Tô ficando sufocada com ele Me dá vontade de fugir Às vezes Eu não entendo isso Eu queria tirar você dessa vida Você não queria sair dela Então vamos fugir Você aceita Mas antes Quero que a gente tenha Nossa grande luz Tá bom Você pensou no que? Eu sei Vamos em casa Você quer conhecer? Quero Bom, chegamos Aqui é minha casa Ai, minha doutora Carla Obrigado Qualquer coisa Você quiser vir aqui E aí, você pensou? Pensei E aí Eu quero muito Minha primeira hora Que você vai fazer Aqui é o nosso Vamos então? Agora É, você não disse Você dá preparado? Não sei Sério, agora? Agora Então vamos Tá ansiosa? Tá ansiosa? Tchau É... Atéанс습니까? Tá ansiosa? Não sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, gostou? Hoje eu, foi perfeito. Muito bom, pra quem tava com medo, né? Era. Eu acho que foi. Não, foi muito bom. Agora a gente tem que pensar na nossa fuga. Verdade. Pra despertar teus pais, nossos amigos. Uma ideia, pode ir quando puder ir na escola. Eu tenho um amigo meu que pode apoiar a gente pra fazer isso. Pode dar transporte, pode dar uma casa. Tá bom. Amanhã, na escola. Amanhã? Você quer tudo amanhã? É, amanhã. Mais hábitos. Tenho certeza, não quero mais ficar aqui. Vamos. Não acredito! Por que? Por que eu confiava tanto? Por que? Não, não é você. Eu não tava pensando, eu tava vendo. O que está acontecendo, minha filha? Ai, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. O que foi que aconteceu? Eu tô grávida. Meu Deus, quando seu pai estiver, ele vai te matar. Por que? Tu tá grávida? Será que ele vai dar um abuso, né? Calma. Calma. Você casa feliz, você tá pronta. Não quero, pai, calma. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Da minha prima Minha filha Amor? E aí? Ah! Aí tu pega e senta, viu Alas? E aí, você gostou da primeira vez? Gostei muito. Foi ótimo. Fonática! O que está acontecendo, minha filha? Ai, mano, está ficando me ouvindo. O que foi que aconteceu? Eu estou grávida, mãe! Meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau!